Encontre o emoji diferente. Número 2. Encontre o emoji repetido. Número 2. Número 3. Encontre o objeto. Número 3. Número 3. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Número 4. Número 5. Número 6. Número 4. Número 4. Número 4. Número 5. Número 5. Número 6. Encontre dois emojis diferentes. Número 7. Encontre o emoji repetido. Número 8. Encontre o objeto. Número 8. Número 8. Número 9. Qual é o emoji diferente? Número 9. Número 9. Número 10. Você consegue encontrar os 7 erros? Número 10. Número 10. Número 10. Bem-vindo ao canal VivaMente. Inscreva-se e ative o sininho para acompanhar os próximos jogos. Deixe nos comentários quantas estrelas você acertou neste vídeo. Compartilhe com seus amigos e acompanhe os próximos vídeos para manter a sua mente viva. E se quiser mais jogos e desafios incríveis, é só clicar em algum desses dois vídeos. Até mais!